Oi pessoal, bem-vindos ao Psyc.au Hoje a gente vai falar da hidroxizina que tem as marcas Ixizine, Marax, Pergo, Prurigam e Prurizine Ele é um antihistamínico de primeira geração do grupo das piperazinas Ele é um potente agonista inverso e seletivo para o receptor histamínico H1 Com baixa afinidade a outros receptores como muscalínicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos Causando menos efeitos colaterais Ele é indicado para ansiedade, tensão, agitação, sedação, náusea e alergia Tem um pico de concentração de 2 horas, ligação proteica de 93%, meia-vida de 20 horas Biodisponibilidade alta e citocromo hepático 3 a 4 e 3 a 5 Inicia-se com 50mg e dose máxima de 600 Pode causar sonolência, boca seca, cefaleia, fadiga e sedação E é contraindicado somente para casos de hipersensibilidade ao fármaco